Há aqueles seres que percebem que têm qualquer coisa para intervir. Eles vão atrás de um chamamento. Porque eles mesmo se empregam uma responsabilidade. Não é uma agenda de poder. Não é uma agenda egoica. Não é uma agenda monetária. É uma agenda de responsabilidade. Percebem que têm esse grau de partilha. E a política, a Assembleia da República e por aí diante, é uma forma direta e mais assertiva de o fazer. E que depois acabam por se diluir nas tricatrocas, num asqueroso jogo político que, ao mesmo tempo, também faz parte. E se alguém quer acrescentar alguma coisa, tem que ser lambido por este jogo. E nós saímos do espaço enorme, dos papagaios com uma agenda de confirmação, que têm uma agenda de poder, que mais não é uma ortodoxia mentalizada do Yes Man e por aí diante, são seres que mergulham. No historial, na investigação, no registro, no que seja, na reflexão, mergulham. Quando eu digo imparcial é que não traz uma agenda. É parcial o que acredito, é isso que se quer. O que eu quero saber é a verdade do mergulho. Porque, se houver um mergulho, o mergulho traz sempre o cheiro de quem mergulhou. Não uma agenda escondida.